Sejam bem-vindos às Colinas, um bairro de alto padrão, onde as casas são grandes e a grama está sempre verde. Esse ricaço aqui é um típico morador desse local, e todos os dias de manhã, após ele pegar o seu jornal pra ler que os ricos continuam ficando cada vez mais ricos, como todo ser humano, ele também senta no seu trono pra fazer as suas necessidades básicas. Necessidades essas que descem pelos encanamentos da sua casa luxuosa e são despejadas diretamente no local onde o nosso vídeo de hoje será ambientado. E agora sim, sejam bem-vindos ao bairro do Vale, um local que numa primeira olhada mais parece um esgoto ao céu aberto e que é tão pobre e miserável que acabou sendo utilizado como uma espécie de lixão para todo tipo de dejetos e lixo tóxico produzido pelos bairros aos arredores. E é justamente em frente a um dos córregos, onde o esgoto dos ricaços são descartados, que mora a família Oblong, uma família obviamente pobre e, consequentemente, bem desajustada, e que por viver em um local totalmente poluído, acabou adquirindo diversas deformidades. O Bob, o pai da família, não tem braços e nem pernas. Já a sua esposa, a senhora Peacles, além de ser alcoólatra e irresponsável, também acabou perdendo seus cabelos devido à toxicidade do local. Quanto aos seus filhos, bom, cada um possui um problema diferente. Os mais velhos, o Chip e o Beef, são gêmeos siameses. O Milo, o filho do meio, possui incontáveis transtornos mentais, incluindo hiperatividade, déficit de atenção e por aí vai. A filha mais nova, a Betty, possui um tumor num formato grotescamente fálico saindo da sua cabeça. E até o gato de estimação deles é um fumante incontrolável. Ou seja, uma família, digamos, totalmente fora dos padrões. Pra não dizer bem bizarra e nojenta, né? É até difícil imaginar que alguém realmente deu o sinal verde para que um enredo e personagens grotescos como esses se tornassem um desenho animado. Pois é, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os Oblongs, a sitcom mais esquisita e repulsiva de todos os tempos. Hoje pouco lembrada e considerada como uma animação obscura, essa série de apenas 13 episódios se tornou um verdadeiro clássico pro pessoal que gosta de comédias de mau gosto, vamos dizer assim. As outrora chamadas comédias de humor negro. Exibida aqui no Brasil, no antigo bloco Adult Swim da Cartoon Network e nas madrugadas do SBT, lá em meados dos anos 2000, os Oblongs foi um desenho que tentou se utilizar do humor ácido pra fazer piadas com assuntos sérios. E ao mesmo tempo, tecer algumas críticas sociais e tocar em temas tabu da sociedade. Só pelo enredo já dava pra ver que, na verdade, tudo era uma grande crítica à divisão de classes e à poluição ambiental. Porém, tudo nesse desenho foi feito de uma forma tão grotesca, de uma forma que ultrapassava o limite do bom gosto, que no final tivemos apenas uma ódio à humilhação e degradação do ser humano, onde as deformidades corporais e problemas mentais foram utilizadas apenas como atributos negativos, onde as diferenças dos personagens eram destacadas apenas para humilhá-los. E isso não sou eu que tô falando, não. Isso foi o que o jornal Washington Post disse algum tempo depois da estreia desse desenho. Nessa matéria, intitulada Os Oblongs Amplia os Limites do Bom Gosto, o jornalista descreveu como cruel e revoltante a forma como essa série utilizava as deformidades físicas para humilhar os personagens. Nós temos que pegar os rejeitados, os idiotas, os esquisitões, os covardes, os mangos, os bobos! É! E matar todos! Não, não, não! Precisamos do voto deles! Tá bem, tá bem. Votar é bom, matar é mal. Não é à toa que esse desenho foi cancelado na sua exibição original, e nem ao menos teve todos os seus episódios exibidos na TV dos Estados Unidos. Bizarro, né? Mas o pior é que essa série deveria ser ainda mais polêmica do que ela foi. Isso porque a obra original que a inspirou era mil vezes pior do que a versão exibida na TV. Pra você ter uma ideia, no livro que deu origem ao desenho, havia desde um bizarro caso de quadrigêmeas siamesas canibais, passando por assassinatos, e vários assassinatos mesmo, terapias com eletrochoque, e até mesmo diversas insinuações sexuais. Pois é, muita gente não sabe, mas os Oblongs foi inspirado num livro com vários contos bizarros, macabros e perturbadores. E como alguém teve a brilhante ideia de transformar essas histórias nada infantis em um desenho pra TV, é o que a gente vai tentar descobrir aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, você já deve imaginar que pra criar algo tão bizarro, estranho e perturbador como foi esse desenho, a mente por trás dele só poderia ser tão insana quanto, né? E a pessoa por trás de tudo isso é esse cara aqui, que é conhecido como Angus Oblong, que sim, utiliza um nome falso e só aparece em público com um rosto pintado e um nariz de palhaço. Pra você ter uma ideia de quem é essa pessoa, vê só uma descrição dele que ele mesmo escreveu em um dos seus livros. Angus Oblong é legalmente insano e um ávido colecionador de árvores mortas que ocupam seu pequeno apartamento sem iluminação. Sua fascinação por deformidades físicas decorre do fato de que uma mão direita, viva e móvel, está crescendo no centro das suas costas. Exceto por isso, ele é uma pessoa perfeitamente normal. Agora vê as respostas que ele deu pra uma entrevista que fizeram com ele lá na época em que o Zoblong estava saindo. O entrevistador perguntou quais eram os benefícios de ter o seu próprio programa na televisão, e ele respondeu que era o fato de pessoas, como a que estava lhe entrevistando, lhe escreverem com perguntas e depois saírem falando que ele era repugnante. Já a parte ruim era o dinheiro, as prostitutas e o novo problema que ele estava tendo com heroína. Já numa outra parte, onde o entrevistador pergunta sobre coisas que ele gostava, ele respondeu que gostava de ter os mamilos estimulados e de, ocasionalmente, usar calcinhas de seda. Ou seja, o cara era maluco mesmo. Não é à toa que os Oblongs foi o que foi, né? Então, o que vamos fazer depois da escola? Teve um assassinato na minha rua e o desenho do corpo ainda está lá. Podemos brincar de amarelinha. Só que, curiosamente, essa série, se dependesse só dele, seria muito diferente da versão que chegou na TV. Ele tinha umas ideias muito loucas de acontecimentos, coisas bem mais bizarras e inapropriadas, mas que foram barradas pelo pessoal da Warner Television, que foi a empresa que produziu esse seriado. Mas antes da gente falar mais sobre o processo de produção desse desenho, vamos conhecer esse cara, né? Pra tentar entender o porquê dele ser tão pirado. Bom, como a gente já comentou, Angus Oblong é apenas o pseudônimo desse artista, sendo o sobrenome Oblong de Oblongo mesmo, que é tipo um adjetivo pra coisas meio desproporcionais. Desproporcionais que é como ele enxerga o seu trabalho, né? Como ele mesmo se descreveu num dos pré-fáceos do seu livro, ele é um cara fascinado pela desproporcionalidade, pelas deformidades. Já de nascença, ele se chama David Adam Walker, natural de sacramento, na Califórnia, e nascido na metade dos anos 70, sendo filho de uma professora de pré-escola com um cirurgião. Ele se graduou como ilustrador na Universidade de Berkeley, e passou a assinar com o pseudônimo a partir do momento em que começou a publicar as suas primeiras ilustrações. Bom, mas só que quando eu falo em pseudônimo, eu estou falando até de uma maneira gentil, porque o Engus Oblong é muito mais que um nome que ele utiliza pra assinatura. Engus Oblong é tecnicamente um alter-ego desse artista, uma persona que ele interpreta ou incorpora sempre que se apresenta em público, ou então vai falar sobre a sua obra. Ele, inclusive, gosta de separar o David e o Engus, como se fossem pessoas diferentes. E é por isso que ele fala o que quer, e fala um monte de besteiras nas entrevistas, já que não é a opinião dele, mas sim do Engus Oblong. E é por isso também que a gente não pode levar a sério as suas declarações, já que é um personagem falando, e não um verdadeiro artista que está por trás dele. Sendo assim, não dá pra gente saber quais foram as verdadeiras fontes de inspiração pras suas histórias, já que as informações sempre são dadas pelo Engus, e não pelo David. Por exemplo, numa certa entrevista, ele disse que quando criança tomava 72 medicamentos diferentes, querendo dizer que assim como Milo no desenho, ele também foi uma criança com transtornos mentais. Já em outro lugar, ele revelou que foi atingido por três raios quando pequeno, e por isso, aos 14 anos, adotou o nome de Engus Oblong, já que seu nome anterior era muito azarado. Ou seja, até pode ter alguma verdade aí nas suas falas, mas não dá pra saber com 100% de certeza, né? Já quando questionado, como o David, sobre o que o Engus representa pra ele, ele respondeu que era como se fosse um amigo, que estava olhando sentado na outra ponta do sofá. Enfim, mas o que nós sabemos de certo sobre a sua bibliografia, é que ele criou a sua mais importante obra, que é o livro Creep Suzy, e 13 outras histórias trágicas para crianças problemáticas, como algo pra ele mesmo. Os 14 contos que compõem a publicação, não foram criadas com a intenção de serem publicadas. Na verdade, segundo as suas próprias palavras, ou as palavras do Engus, né? O processo de criação desse livro foi como aquela cena de Rock Horror Picture Show, onde o doutor Frank Stein do filme decide fazer um show pra ele mesmo, num teatro vazio. Ou seja, ele escreveu e desenhou os contos pra ele mesmo, tanto que ele confessou que achava que somente ele iria gostar. Só que conforme ele foi mostrando pros seus amigos, as pessoas em volta passaram a dizer que o que ele tinha criado era realmente muito bom, o que o incentivou a procurar editoras, lhe rendendo contrato com a Ballantine Books. Sendo lançado assim no ano de 1999, o livro Creep Susie e 13 Outras Histórias Trágicas para Crianças Problemáticas, por Engus Oblong, que talvez pela bizarrice ou insanidade das histórias, acabou agradando muitos adultos, ao ponto de ter chegado ao topo dos livros mais vendidos dos Estados Unidos daquele ano, e até mesmo ter concorrido ao prêmio Bram Stoker pela originalidade de suas histórias. Já quanto aos contos desse livro em si, então, eles não são nada mesmo parecidos com o que apareceu no seriado, apesar de alguns deles trazerem os mesmos personagens. A primeira história, por exemplo, chamada as Debs, é protagonizada sim por personagens que apareceram no seriado, porém representadas de uma maneira um pouco diferente, como você vai ver agora. Então, no conto temos uma personagem chamada Helga, que é descrita como uma garota que apesar de ser diferente, ainda possui esperanças de encontrar o seu lugar na sociedade. E também temos as Debs, um grupo de meninas que se esforçam bastante para serem todas iguais. E para acabar com as esperanças de se encaixar da Helga, as Debs passam então a torturá-la, despertando assim um desejo de vingança na garota, fazendo-la se disfarçar como uma Debs, participar da festa de pijamas delas, e no meio da noite, cortar a cabeça irritante de cada uma delas. E depois do massacre, nada como comer as bordinhas de pizzas que sobraram, né? Já uma outra personagem que também aparece no desenho, e também tem um conto nesse livro, é a Suzy. Em Crips Susie, temos uma personagem central assustadora, que coleciona ratos e galinhas mortas e nunca sorri, apesar de vir de uma família perfeitamente normal. Bom, normal exceto pelo seu pai, que é um anão albino travesti. E o problema começa quando o garoto se declara para ela no meio da escola, e ela sem saber o que fazer, decidir então perder conselhos para só tatar a avó, mas só que a velha já estava morta há muito tempo. E aí, a menina resolve que vai cuidar desse problema da sua maneira. Outro personagem do desenho que também aparece nos contos é o Milo, o protagonista, que segundo Angus, foi inspirado nele próprio. E na história chamada Milo's Disorder, temos esse personagem sendo descrito como um menino diferente dos outros, que via as coisas de formas diferentes, que pensava que havia um monstro dentro da privada observando a sua bunda, que tinha certeza que os objetos riam dele quando ele estava de costas, e até que peixes saiam da sua cabeça enquanto ele dormia, mas que acabou sendo curado devido a uma terapia de eletrochoque. E graças a Deus, cresceu como uma pessoa normal. Totalmente sem sentido, né? Já um outro personagem dos desenhos que também aparece no livro é o cachorro da família, o Scory, um cão que gostava de dormir e sonhar que era um humano. Ele odiava ficar acordado e ser tratado como um cachorro. E pelo fato dele dormir e sonhar tanto, ele acabou ficando narcoléptico. Mas os seus donos acabaram pensando que ele estava morto. E por fim, o enterraram no seu quintal. E foram só esses os personagens reaproveitados no seriado. Os demais contos são protagonizados por criaturas diferentes, que não aparecem no desenho, mas que possuem histórias tão bizarras quanto. Uma das que eu mais gosto é a chamada Jane, Jane, Jane e Babette, as siamesas quadruplas, que eram ligadas pelas suas cabeças, e temidas não só pelas crianças normais da vizinhança, mas também pelas outras crianças deformadas e até mesmo por seus próprios pais. A sua mãe, aliás, achava que elas eram uma grande aranha. E cansadas de serem hostilizadas, elas resolvem fugir de casa para começar uma nova vida. Elas conseguem um emprego, compram um carro e se casam com um pervertido, mesmo tendo apenas sete anos de idade. E quando estavam finalmente felizes, decidem voltar para o seu antigo bairro para reencontrar os seus pais. Então, os cozinham e comem no jantar. Bom, eu não vou contar todas as histórias aqui, mas acho que deu para você perceber qual era o teor delas, né? Eram coisas totalmente politicamente incorretas, como uma em que, curiosamente, todo mundo gostava de jogar objetos na cabeça de uma criança, e outra que uma menina foi fazer um check-up no médico, teve sua ficha trocada e acabou saindo amputada. E também algumas histórias com um teor mais sexual, como essa aqui, desses dois garotinhos, que não tem nenhum texto, mas apenas uma sequência de desenhos representando certas insinuações. E que no final, após o garoto estourar a champanhe, ele vai embora deixando a menina sozinha. Ou seja, essas não eram histórias que os produtores iriam querer colocar em pleno horário nobre na TV, né? Mas só que não. Após o sucesso do livro, as empresas caíram matando em cima do seu criador. A Fox, a Warner e até mesmo a Disney se interessaram muito em fazer uma adaptação desses contos tão únicos e diferentes. As empresas estavam tratando essa obra como a nova família Adams. eles achavam que tinha mesmo muito potencial. E o nosso amigo Angus Oblong se viu então disputado pelas maiores produtoras de TV lá daquela época. Bom, mas segundo o que ele próprio falou em algumas entrevistas, por não entender muito desse ramo, ele acabou deixando que seus agentes escolhessem qual era a melhor proposta. Que acabou sendo a da Warner Television, que decidiu transformar a história numa sitcom no estilo Simpsons, de meia hora de duração pra exibir no horário nobre na TV aberta. Espero que não me processem por isso. o que posteriormente o Angus confessou se arrepender. Alguns anos depois, ele revelou que se pudesse voltar no tempo, teria escolhido a Fox, por achar que lá ele teria mais liberdade. Mas enfim, com a obra vendida pra Warner, se iniciou então o processo de adaptação dos contos pro seriado. Que obviamente foi totalmente alterado, né? Mantendo apenas alguns personagens e elementos, como humor ácido e piadas com corpos deformados. Mas tirando todo o teor macabro, as referências sexuais e obviamente as brincadeiras com mortes e assassinatos. A história se concentrou no Milo, um dos personagens dos contos originais, que foi mantido como uma criança com algum tipo de desordem mental. Porém, teve toda a sua família criada especialmente pro seriado. Seu pai, Bobby, é um cara que perdeu os braços e as pernas e agora trabalha tampando potes de veneno pra ratos, usando a boca. Sua mãe, a Peacles, era uma mulher que anteriormente era rica, mas acabou se apaixonando pelo Bobby e se mudando pro bairro pobre e com o tempo acabou perdendo cabelo devido a poluição do lugar e posteriormente se tornou uma alcoólatra irresponsável. Seus irmãos Biffy e Chip são irmãos gêmeos siameses adolescentes. Sua irmã Betty é uma menina meiga, porém, possui uma deformidade no formato fálico saindo da cabeça. E ainda temos os amigos do protagonista, que são crianças tão perturbadoras quanto a família principal, como a Helga, que foi inspirada num dos contos do livro, a Suzy, que continuou com o tom gótico trevosa da obra original e outras crianças criadas especialmente pro seriado, como a Peggy, a menina dentuça e o Mikey, um menino com uma bunda avantajada. Já como antagonistas, temos os moradores da área rica, os moradores das colinas, que são as Debs, que também apareceram lá no livro original, e a família Clymer, os patrões do Bobby e os representantes da burguesia nesse desenho. Eles adoram humilhar e se desfazer das pessoas pobres que moram no vale. Enfim, e com a história pronta, em abril de 2001, os Oblongs finalmente estreou lá na WB, o antigo canal aberto dos Estados Unidos, trazendo consigo um elenco de dubladores de primeira linha, incluindo o comediante Will Ferrell como Bob Oblong, a Jean Smart como a sua esposa Peacols, e até mesmo a comediante Lea Delaria como a Helga. Só que o sucesso do livro acabou não se repetindo no desenho. O público americano considerou essa animação extremamente grotesca e nojenta, o que convenhamos era mesmo, né? Sem falar que as piadas eram realmente de muito mau gosto. Esse tipo de humor baseado em humilhações e indo contra a dignidade humana realmente não é algo para todos os públicos. Os jornais como o Washington Post que a gente comentou no começo do vídeo caíram matando em cima dessa série e a audiência obviamente não correspondeu. Foi um fracasso retumbante ao ponto deles terem tirado do ar cerca de um mês e meio depois da sua estreia. A série que teve 13 episódios produzidos só teve 8 deles exibidos na TV aberta. Sua exibição foi cancelada levando junto com ela a carreira do mundo da animação do Angus Oblong. Depois desse fracasso ele nunca mais conseguiu se reerguer. E o pior é que a ideia original do Angus para esse desenho seria muito pior do que a versão produzida pela Warner. Em algumas entrevistas ele revelou que teve problemas com os produtores da série. Isso porque ele queria incluir coisas no desenho que eles acabaram não deixando. Como por exemplo uma cena de... Você sabe... Aquela coisa que as adolescentes fazem sozinhos no banheiro. Só que com os irmãos gêmeos siameses onde um tentava fazer aquilo escondido do outro. Outra cena censurada pela Warner era uma em que a Betty engolia uma semente de planta e raízes acabavam saindo pela sua parte traseira. E uma outra era que o Milo acidentalmente matava um vendedor daqueles que passam de porta em porta e acabavam enterrando no seu quintal. Só coisas bem familiares, né? Bom, de qualquer forma o desenho foi sim um fracasso. Mas apesar disso alguns anos depois a Warner decidiu jogá-lo dentro do Adult Swim da Cartoon Network aonde finalmente a série encontrou seu público. Esse desenho se tornou uma espécie de clássico underground no mesmo nível daqueles thrashes de terror dos anos 80. Empolgados com esse breve renascimento eles até pensaram em fazer uma segunda temporada. Alguns episódios inclusive já estavam sendo roteirizados. Como um onde o Bob conta quatro histórias diferentes em forma de flashback sobre como ele perdeu seus braços e suas pernas e outro onde o Milo e o seu grupinho de amigos encontram um cadáver os esconde dos seus pais e partem então numa aventura pra enterrá-lo. Os rumores dessa nova temporada circularam bastante lá em meados de 2010 mais ou menos. Porém nada disso foi pra frente e os Oblongs ficaram apenas com a sua única temporada de apenas 13 episódios. Ah, uma coisa curiosa é que esse desenho chegou estranhamente aqui no Brasil pelo SBT. Eles exibiram esse desenho antes da Cartoon. Os Oblongs estreou nas madrugadas desse canal lá em 2005. Porém, aparentemente o Silvio Santos gostou tanto dessa animação que pouco tempo depois ele a transferiu para o horário nobre das quartas-feiras e posteriormente para o finalzinho dos sábados. Já a Cartoon Brasileira exibiu rapidamente esse desenho no Adult Swim lá em 2006 mas acabou tirando do ar após várias reclamações dos pais. Já conta o Angus Oblong então após o sucesso do primeiro livro ele fez um segundo nos mesmos moldes chamado 13 contos mais trágicos para crianças feias porém ele era muito mais perturbador que a obra anterior e nenhuma outra editora quis publicá-lo e após o fracasso do desenho animado a sua carreira infelizmente afundou e nunca mais se reergueu e hoje ele vive praticamente de vender ilustrações livros e produtos em seu próprio website e nunca mais conseguiu publicar nada que fizesse sucesso. Alguns anos atrás ele tentou se arriscar no teatro adaptando alguns dos seus contos no formato de peça porém parece que foi algo que também não foi muito adiante e o que restou foi apenas esperar que o desenho original um dia seja disponibilizado em streaming para os poucos fãs que ainda lembram e gostam dele, né? Eu acho você bonita, mamãe Oh, meu bebê Tem um lindo picote E é isso, pessoal esses são os Oblongs uma série totalmente fora da curva e que eu confesso que não sei bem definir se se tratava de um bom desenho animado ou então de uma animação interessante só por ser diferente Reassistindo aos episódios você não consegue ver uma cena realmente engraçada que tire de você alguma risada porém tem tanta coisa ali sem noção e estranha que acaba se tornando interessante de assistir Uma coisa que eu não gostei de ver enquanto pesquisava informações para esse vídeo foram algumas declarações dadas em entrevistas pelo seu criador Ok, eu sei que o Angus Oblong é só um personagem mas ele fala cada coisa desnecessária e vomita tanta coisa preconceituosa e honestamente esse não é um tipo de humor que me agrada Já Oblongs é, como eu disse um desenho único e que sim merecia muito mais reconhecimento do que tem Uma pena, né? Hoje ser tão pouco lembrado Ei, mãe quer brincar de roleta russa? Quantas balas? Ah, é surpresa Tô nessa!